O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseny Yatsenyuk, assegurou que o incêndio florestal que deflagrou na terça-feira perto de Chernobyl está controlado e não representa uma ameaça para a central, cenário em 1986 do pior acidente nuclear civil. O nível de radiação está dentro da normalidade. O nível máximo de segurança é 50 micro-röntgen e na zona de exclusão é atualmente de 21 no máximo e em Kiev apenas 11. Após o acidente de Chernobyl, foi criada uma zona de exclusão de 30 quilómetros à volta da central nuclear acidentada. No limite dessa zona fica a pequena aldeia de Ditshaki. Vimos o fumo e o fogo daqui. Qual foi o aumento da radiação, ninguém sabe. Eu não sei, ninguém também não sabe. normal e seguro, de acordo com os responsáveis da Comissão para as Situações de Emergência.